Coragem e proteção à natureza com heróis voadores e falantes até a Karen. O segundo filme da série Aviões já está em cartaz nos cinemas do Brasil. Na Califórnia, a correspondente Cleide Clock conversou com os criadores desse novo filme da Disney. Noste, mão rasante! Fui pego numa defensagem! Imprevistos que mudam o rumo da história. E é preciso aprender a recomeçar. Foi isso que aconteceu com o aviãozinho Dusty, que o público conheceu como um herói da velocidade. Olha só quem tá aqui! Dusty! Dusty! Dusty voou rasante! Mas agora, o pequeno monomotor não pode mais disputar corridas e se transforma em estagiário de outra equipe de heróis, que enfrentam o fogo para salvar pessoas e a natureza. Mas veio aqui pra se tornar um bobeiro. Demais! E para uma bela história, um visual de tirar o fôlego. Todo o cenário do filme foi baseado em paisagens reais de parques nacionais americanos. Uma das fontes de inspiração foi esse parque na Califórnia, o Yosemite, que este ano comemora 150 anos de fundação. O parque é conhecido pelas montanhas rochosas que ultrapassam 10 milhões de anos. Esse paraíso é o habitat das sequoias gigantes, as maiores árvores do planeta, com mais de 2 mil anos. E olha os ursinhos que encontramos por aqui! O diretor de arte, Toby Wilson, foi o responsável por colocar tanta beleza nas telas. Ele nos diz que não foi difícil ter o parque como fonte de inspiração. O desafio foi fazer justiça a um lugar que é tão bonito. Tudo é tão grande. E nos esforçamos para mostrar os detalhes em quantos personagens dão rasantes nessa paisagem. E apagam incêndios, um problema tão comum na realidade da Califórnia. Já o diretor, Bob Sganway, nos adianta que neste segundo filme é possível encontrar os mais variados tipos de veículos. Sou o mate, inteligência média. O que nos lembra também de Carros, outro sucesso de bilheteria da Disney, que faturou mais de 2 bilhões e meio de reais em todo o mundo nos dois filmes da série. Já! 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 Ah, tá de brincadeira. São muitas aventuras para se contar nas nuvens, numa história sobre segunda chance. Uma homenagem aos bombeiros de todo o mundo. E aí E aí E aí E aí E aí